Fala galera o que que está falando aqui para trás e para você galera mais um vídeo aqui de Bras22 inscrito galera e esse galera eu pedi em deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais para os seus amigos galera no último vídeo a gente foi muito bem ali pela taça Guanabara e a gente começou bem o campeonato a gente está aqui com três pontos só conseguimos uma vitória em dois jogos e uma derrota no campeonato bora tentar melhorar aqui neste jogo então bora ver se a gente consegue ali a vitória vamos pegar logo de frente uma pedreira ali que vai ser ali contra a equipe do Flamengo depois vem um bom sucesso depois vem aqui a equipe portuguesa aqui então bora ver se consegue essas três vitórias também já vai ter outro jogo que vai começar a taça rio depois também né taça rio é taça rio depois também então bora tentar se classificar isso aí já pra gente já se garantir na próxima fase então bora aqui tentar essa vitória ali contra a equipe do Flamengo vou deixar aqui assim vai ser fora o jogo então bora deixar aqui ó no 3,5,2 sem falar começou a chover aqui se saiu a zoada da chuva é por causa da começou a chover então bora voltar aqui ó vou botar aqui com o volante 2,6, Bruno Belen ou não vou botar aqui com o Leandro mesmo e é esse é o nosso time bora ali pra cima da equipe do Flamengo e não vou tirar aqui esse Marcelo aqui ó vou botar esse Gabriel que tem marcação então vou botar esse Gabriel e vou levar aqui como opção esse Vitor Miranda que também tem marcação e passa bora deixar aqui no lugar desse Nelson Coelho pronto esse é o nosso time bora ali pra cima da equipe do Flamengo e é tá tudo certo e isso que lá fumo que vamo ali pra cima da equipe do Flamengo a 0 a 0 por enquanto nós somos represas ali com o Vinicius Júnior então vamo o time bora frente a chover temos a amarela daqui também Felipe Santos ali e um deles ali Romulo também a gente só deu quatro contra nove deles então ali por 54 sem posse para contra 46 da gente estamos mal nessa partida bora fazer uma mudança chupi vou deixar aqui como capitão vou deixar aqui com o Luiz Santos e bora fazer uma mudança com o meu campo bora botar aqui ah não trouxe o Cauã galera vou botar o Cauã aqui no time mas não trouxe ele para o ataque ali para o meu campo bora fazer uma mudança aqui no ataque bora botar aqui deixa assim bora aparecer segundo tempo ali 1 a 0 para a equipe do Flamengo a 2 a 0 novamente Vinicius Júnior e ainda teve expulso aqui ó Vitor Santos da nossa equipe 1 a menos de campo bora tirar aqui esse Felipe Santos bora deixar aqui aqui Patrick pelo meio tem cabeceiro quem aqui tem cabeceiro tem cabeceiro então vou deixar ali bora botar aqui esse Vitor Miranda aqui ó aliás aqui né galera aqui na frente bora aparecer restante do jogo a gente não tá conseguindo a vitória então bora botar aqui mais um volante no time bora botar esse pra cá bora aparecer restante do jogo bora que assim vai sair pelo menos um empate ali contra eles ali acho difícil então é vou deixar assim mesmo a natureza aqui bora aparecer restante do jogo ali contra a equipe deles 2 a 0 para a equipe do Flamengo e achei que ainda sofre mais o gol Head trick ali de Vinicius Júnior ali da equipe do Flamengo a gente jogou muito mal ali contra a equipe e agora bora contra a equipe do bom sucesso a gente está ali nosso quinto colocado ali com 3 pontos para ninguém assumir ali ó a gente tem que conseguir essas duas vitórias aí torcer para ele perder pelo menos um jogo agora a gente chega ali aos 9 pontos aí no campeonato então bora torcer para eles perderem esse choque eles vão pegar aqui uma faixa para pegar a equipe do Cabo Frenzy e a gente só tem condição ali de chegar novos pontos então bora contra essa informação não deu muito certo então bora botar aqui aquela formação que a gente foi tava bem deixa assim com 2 mil com 3 mil agora vou jogar com não vou deixar assim vou deixar com 3 atacante bora botar aqui ó Rete pediu uma chance foi aqui ó Jackson vim atacante bora botar aqui no HDC olha vou deixar aqui no banco para a gente possa colocar ali no segundo tempo vou deixar aqui é bora para esse resto do jogo vou deixar aqui K1 aqui no time esse é o nosso time e esse grafão que vamos ali contra a equipe de bom sucesso nosso 1 a 0 para esse nosso 2 a 0 ali a gente até tem um pênalti aqui para a gente bora botar aqui ó Patrick Campos para botar esse pênalti 2 a 0 para a equipe nossa o que que tá acontecendo com a nossa equipe ali 2 a 0 para o sucesso no período de 3 a 0 ali para a equipe do Flamengo então a gente consegue ali fazer um golzinho bora fazer uma mudança ah galera porque eu deixei pelas laterais vou deixar aqui pelo meio mas tá bem ó a gente tá bem a gente tem ali 8 chutes ali contra a equipe deles e eles conseguirem ali vitórias parciais bora fazer uma mudança na defesa bora botar aqui o Manuel José bora para o restante do jogo todos a 1 ali para a equipe deles vamos o time bora fazer um golzinho bora botar aqui ó Jackson vim bora botar aqui pelo meio pelo lado ali e no meu campo vou deixar assim na laterais bora botar aqui esse Marcelo na laterais bora para esse restante do jogo vamos o time a gente conseguiu um empate e viremos o jogo bora a gente conseguiu virar o jogo com um gol de quem foi o gol aqui de Brajuni e Ricardinho e um pênalti ali de Patrick Campos bora a gente conseguiu uma boa virada ali contra eles agora já estamos ali com 6 pontos nossa a gente não consegue mais alcançar ali a equipe do Vasco que eles estão ali já com 10 pontos então é gente é só esperar terminar eu tenho um jogo aqui contra a equipe ali da portuguesa bora botar aqui ó cadê como é que foi aqui o desempenho aqui do nosso jogador ele colocou aqui ó Jackson vim jogou uma nota 6.947% ali então bora botar ele aqui ó deixa eu deixar ele lá nesse jogo bora botar ele aqui cadê ele bora botar aqui ó ah tá moleque aqui tá no boi bora botar aqui também cadê esse Daniel aqui e bora botar aqui deixa eu ver tem um ataque desse Rodrigo Fernandes aqui ó esse vai ser nosso time no meio que eu vou deixar aqui Leandro Oliveira e bora botar aqui é eu acho que é só esse aí bota esse Rafael aqui não bota esse... nossa a gente não tem muita opção bota não bota não deixa aqui regadinho deixa levar esse aqui Rafael aqui como opção aqui no hdk1 é bora ali pra cima da equipe da portuguesa e isso galera funk vamos ali contra a equipe da portuguesa ali ó 0x0 por enquanto ali contra a equipe de esboa um 0x0 pra gente ali com Leandro Oliveira a gente deu 3x8 contra 10 estamos ali com 52% de posso bola contra 48 deles estamos beat bora botar mais um golzinho bora botar aqui ó Marcelo aqui na laterais é só essa mudança ali bora para esse restante do jogo ali para esse segundo tempo 1x0 ali ó 2x0 ali com Rodrigo Fernandes ali nosso atacante bora fazer uma mudança no meio do campo bora até aqui esse Rafael Oliveira e na defesa é não tem um monte para fazer na defesa bora para esse restante do jogo bora para esse restante do jogo bora para esse restante do jogo bora para esse resto não bota aqui esse Manoel José pronto bora ali 3x0 ali com Manoel José ali entrou ele já fez um gol pra gente 3x0 ali contra ele aqui desde cadê aqui ó Rafael cadê aqui como é que foi já que o senhor bem 6.3 Felipe Fernandes e nossa jogou bem ali 7.8 Daniel ali só 6.9 também no jogo então bora aqui por lá agora bora pegar a equipe bora ver contra quem vai ser a defesa ali eliminatórios então já acabou aqui ó esse guarde ali o Alves que é emprestado ou não desse equipe não sei então não quero eu vou recusar porque eu só quero emprestar ele para uma equipe daqui do Brasil então bora pegar agora a equipe do Fluminense ali agora pela Taça Rio a gente não conseguiu a classificação aqui pela Taça só quem conseguiu aqui foi a equipe do Botafogo Fasco, Maca e o Flamengo nosso Flamengo é sensacional ali na equipe do Maca e o Flamengo ainda perdeu ali para equipe do Botafogo o Botafogo ali conseguiu já a vaga aí na final então bora tentar conseguir a nossa vaga agora vai ser pela Taça Rio então bora ver se a gente não consegue vai ser contra a equipe do Fluminense o Fluminense está no outro grupo vai ser esse outro grupo então bora tentar a gente está aqui no grupo é tanto curio de ver se ainda tem o Flamengo ali que 6 a 0 deu ali na equipe do Maca e então bora pegar agora a equipe do Fluminense então bora ver essa equipe aí não vou deixar assim assim ou deixo aqui pra cima assim na nossa casa então vou deixar pra cima assim ó bora ir pra cima dele pelo meu já tá bora deixar aqui de azul e esse é o nosso último time bora ver se a gente consegue ali esses 3 pontos ali contra a equipe do Fluminense e escravão que vamos ali contra a equipe ali ó do Fluminense 1 a 0 pra gente ali não sei nem quem foi que fez o gol a gente tá conseguindo uma ótima vitória aí parciais foi aqui ó foi Felipe Santos ali pro Atizinho encantou aí faz um tempo que ele faz gols ali pra gente é vou deixar assim não tem ninguém muito cansado bora aparecer segundo tempo a gente tá ali melhor que a gente tô ali com 60 quase 70% ali no jogo de posse bora a gente deu ali 14 contra 9 da gente então bora aparecer segundo tempo é 2 a 3 a 0 pra gente contra a equipe do Fluminense bora fazer uma mudança no ataque bora voltar aqui Sigo Matos no lugar de quem do Fluminense abriu a gente tem 2 gols então bora tirar aqui Patrick Campos e botar aqui pro lado ele tem aqui tem cabeceio é não tem velocidade deixa ele aí botar aqui Fernandeira 0 e botar K1 no meu campo não Bruno Belen é bora botar Bruno Belen aqui no meu campo deixa como capitão aqui nosso goleiro ou nosso zagueiro bora deixar com nosso lateral aqui ó bora para essa estante do jogo 3 a 0 ali contra a equipe do Fluminense a gente consegue aí 3 pontos ali já contra a equipe deixa eu bora logo por aqui ó cadê como eu fui desempenho aqui ó foi muito bem aqui a balada de junho voltou do empréstimo aí voltou ai pô voltou bem galera voltou bem do empréstimo eu acho que é bonito aqui ó que é emprestado aqui já que só eu vim mas não vou emprestá-lo porque a gente quer emprestá-lo para uma equipe nossa galera ele tem já que só eu vim tem 39 anos ah não nossa eu tava vindo coisão vim aqui for saber o nome dado aqui eu pensei que era a idade dele tá com 29 nossa ele já vim dele logo de uma vez 39 anos tá ali com 20 anos ali bora recusar aqui a proposta tem alguns jogadores aqui ó pra gente renovar o contrato então bora renovar aqui vinte e não provou o contrato bora mandar aqui ó vou dar só um real aqui se quiser ficar aqui fique né não se quiser ficar aqui fique um ano bora ver ó pediu ali um pouco menos tá rapidinho tá recebendo ali ó sessenta e nove mil agora tá pedindo ali sessenta e seta então poxa é louco dali pra gente bora renovar aqui também com o Rodrigo Fernandes ali que fez um museu ali pra gente bora botar aqui um ano renovar o contrato abaixou também o salário dele tá com setenta agora tá com sessenta e sessenta e oito e também bora renovar aqui com esse João Vitor bora aqui renovar com ele dar um dólar aqui bota aqui também renovado acho que é bom assim eu faço direto só pra abaixar o salário aí da galera a gente ganha um pouco mais de dinheiro assim ó tem alguns jogadores subindo ó tem esse aqui que já poderia estar subindo já para a equipe principal não dá mais porque a gente tá com muitos jogadores então acho que vou vender alguns hein galera vou vender alguns jogadores aqui ó bota aqui pra vender esse Daniel aqui ó bora ver aqui ó cinco milhões a gente pode pegar nele então bora tentar pegar aqui oito será que a gente conseguia pegar oito milhões dele galera é não foi oito milhões e bora ver por não opa opa cancela não não aqui ó quero vendê-lo quero vendê-lo por seis milhões seis milhões será que a gente consegue pegar seis milhões não também ninguém quer contratar por seis milhões bora tentar por cinco milhões e setecentos bora ver se a gente consegue pegar é conseguimos ele ó para a equipe do atalanta ali por cinco milhões e setecentos mil bora ver aqui mais um que a gente poderia vender aqui ó só ver aqui se a gente poderia vender algum tecido aqui eu acho que não hein esses jogadores aqui joga bem no nosso time mas eu acho que mais pra frente a gente vai ter que vender ó nossa evoluiu bem aqui ó esse Junior Cesar tá emprestado voltou de emprestão tá ali ó jogou só um jogo só ali na seleção brasileira jogo aqui um jogo pela nossa equipe e aqui total ali na carreira jogou três jogos nossa tá mal pra ele hein mas também ó o nosso nível nossos goleiros aqui para o nosso terceiro goleiro é difícil ele pegar aqui titularidade aqui na nossa equipe então acho que a gente não tem nenhum jogador aqui para vender por enquanto certo que tem um jogador velho aqui pra gente botar pra fora galera não tem hein é só tem jogador novo aí ó mas se tivesse uma equipe dessa assim galera jogasse jogadores assim na vida real nosso esse time ia ser muito bom imagina todos jogadores novos jogando muito aí com ainda mais conseguindo esses títulos aí que a gente conseguiu aí com a nossa equipe imagina uma equipe na vida real aí com um time desse ia ser muito o time europeu ia ficar tudo de olho aí na nossa equipe então é vou finalizar o jogo aqui a gente conseguiu aí algumas vitórias só aí estamos aí com três pontos ali segundo colocado a gente não conseguiu a classificação já ali na taça guanabara então bora tentar aqui na taça iu se classifica aí se classifica aí para a próxima fase então bora ver se a gente consegue ali ficar ali em segundo colocado ali para ir para essa semifinal depois para a final e conseguir a vaga aí nessa final do campeonato vai ser aqui ó vai ser aqui e tem aqui grupo rebaixado depois também fazer os jogos então finalizar o jogo aqui bora ver se a gente consegue essa classificação bora dar uma olhada aqui nos artilheiros aqui do campeonato deixa eu ver aqui ó mas não tem como ver o estadual né velho não tem como ver então eu tenho ah tem eu tenho aqui ó bora ver aqui estadual campeonato aqui ó carioca pela primeira divisão tem aqui o Vinicius Junior nossa ta jogando muito fez três gols da gente ali o jogo que ele fizeram contra a gente é da gente não tem ninguém aqui pelo que eu to vendo velho não tem nenhum da gente aqui aqui por cima só tem lá em baixo aqui que ta aqui ó Isabel Aladio Junior ali com três gols então é isso galera vou ficando por aqui pedem até já você se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe na rede social agrade-me com seus amigos e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo